Boa noite, gurizada. Te liga na caminhada. A vida é injusta mesmo, né? Tava falando com a minha mulher agora há pouco, me lembrando de um brother meu que tinha um relógio daqueles... Eu não sabia na época, né? Um relógio... Apple? Relógio Apple, que apita e faz tudo e tal. Eu falei pra ela, olha, tu nunca nem me dá de graça isso aí, nem de presente, né? Porque eu jamais vou usar esse negócio apitando no meu braço e tudo mais. E... e também o... o telefone... o... como é que é o nome pra esse nome? iPhone? iPhone 14, irmão. Cara, o ano passado eu comprei um pra mim e um pra minha mulher. Em 10 minutos eu dei pro meu filho, porque eu odiei aquela porcaria, achei... e eu não gostei, né? Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Achei ele grosso e pesado, muito ruim, muito ruim, achei péssimo. Esse que eu tô aqui gravando esse vídeo agora, agora eu tô no Uruguai, tá? Estamos num restaurante. Irmão, acabei de comer um pãozinho desse daqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo um pãozinho desse daqui? E daí vem uns molhinhos, umas coisinhas. Cara, tinha um caco de vidro dentro. Um caco de vidro de lâmpada, tipo desse tamanho aqui, ó. E eu mastiguei e achei que era... Minha mulher falou, não, é um gelo. Tentando me derrubar. Tentando me derrubar. Ficar com o meu dinheiro. Ficar com o meu dinheiro. Eu ia comer aquilo lá, ia direto pro inferno, sentar no colo do satanás essa noite. E aí, mano... É. Cortou a ponta da minha língua, hein? Não dá pra ver agora porque eu já fui lá lavar a boca. E aí, cara... E tu vê só. Eu tenho... Eu tenho a condição de ter o tal do iPhone 14, 15, sei lá qual que tem. E eu não quero ter de maneira nenhuma esse telefone que eu tô gravando aqui, o que que ele é? S20? Samsung S20 pra Max. Esse aqui é um S20, tá? Telefone normal aí, tá? Que era dela. Peguei lá na gaveta da lixaria porque ela ganhou... Ela ganhou o... O iPhone. Agora eu comprei o iPhone 14 pra ela, vai chegar. Mas eu não quero pra mim. Aí depois tem esse negócio, esse lancezinho do relógio aí. Deus me livre de eu colocar um relógio nesse no meu braço. O relógio é pra ver hora. Não é pra ficar recebendo vibração de nada, meu. Se eu quiser alguma coisa vibrando, eu compro... A hora que eu ficar brocha, eu compro um vibrador pra botar no meu boró, cara. Mas eu não vou botar um reloginho aqui, tá? Mas cada um vai o que quiser com o seu dinheiro. Mano, então tu vê que a gente fica velho que nem quando eu era criança. Tudo que eu queria era um videogame pra jogar Mario Bros. Hoje eu tenho dinheiro, tem Play 5 na minha casa e eu não jogo Mario Bros. E... E eu tava pensando, cara, eu conheço um monte de gente que queria a oportunidade hoje de pegar esse caco de vidro que eu peguei aqui pra não ter que pagar a conta, cara. E, meu, de forma nenhuma do planeta, do mundo, se eles me dessem a conta gratuita que eu pedi agora uma picanha aqui pra comer e tal. E eu tava comendo o couverco quando comi o caco de vidro, né? Não cheguei a comer, né? Guspi ele todo, guspi sangue aqui e fica... Ah, nojeira meu prato. Um monte de gente que eu conheço faria de tudo pra estar no meu lugar porque só cortou um pedacinho da minha língua mas não ia ter que pagar a conta. Isso é bom, né? Pros negócios. Jamais eu vou deixar de pagar a conta mesmo que eu tivesse arrancado a metade da língua. Ia deixar de pagar a conta uma coisa, uma coisa outra coisa, outra coisa, né? Mas aí a gente vê que a vida é injusta, né? Não vou usar iPhone, não vou usar reloginho. Eu ia até comprar carro mais chiclete balão, BMW, caramba. Desisti também, cara. Eu sou muito... Eu sou muito grosso, muito maloqueiro. Meu negócio é caminhonete, é coisa mais robusta. Eu sou estilo selvagem. Então eu larguei de mão toda essa coisarada aí. Vamos nessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não esquece, velho. Caráter é a coisa mais importante que tu pode ter. O dinheiro vem depois. Caráter em primeiro lugar. Valeu.